Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera dos canais do Tio Luiz e do SiriusSan, estamos de volta em Arma 3 Alts Live! Fala, Sam! Fala galera, beleza? Vamos que vamos continuar as nossas aventuras aqui. Eu estava pensando em cortar o caminho, cara, até este aqui. A gente vai economizar bastante estrada. Só seguir meus passos aqui. Vou estar na frente. Galera, vamos devagar para não bater, né? É, guarda a distância aí, cara. Calma, 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 calma e descida aqui. E galera, só para explicar para vocês, né? Nós testamos na última vez de helicóptero o nosso último vídeo. O penúltimo, não. O último. O último, não. O último já vai para o ar que a gente também acabou de gravar. No outro nós gravamos fazendo cocaína, né? E não deu dinheiro. Deu menos dinheiro do que o sal. Então nós estaremos indo de novo agora com dois, três Tempest. Nós vamos fazer muito dinheiro no sal. E a gente vai testar para ver o que está dando dinheiro. Inclusive para que a gente possa manter aí nos nossos trabalhos. E compensar a grana que eu gastei, né? Gastou tudo, né, velho? Não, tudo. Mas eu gastei uns dois milhões aqui. E deixei o helicóptero lá sozinho. Ei, caraca. Mas vamos lá. Consegui muita grana com essa viagem, velho. Vamos lá. Vamos encher o Juggernaut. E encher esses dois e ir embora. Entendeu? Deixa eu ver se vai funcionar. Deixa eu ver se vai funcionar. Deixa eu ver se vai funcionar. Beleza, a gente encontra isso no sal aí. O Vinicius está aí também. E quem quiser se juntar a nós aqui está no CTB. Quase que eu bati, velho. Servidor CTB aí está no hashtag 2, que é um servidor de teste, mas está de boa. Estão testando, mas que você entrar aqui não vai perder seu dinheiro, nada. E eles vão mudando as coisas, mudando as NPCs, essas coisas. Mas não muda nada na sua vida, não é verdade? Seu dinheiro vai ser seu dinheiro. Seus veículos vão ficar na garagem. Agora eu não sei. O Tempest que a gente comprou agora vai ficar ou não? Acho que vai, né cara? Espero que sim. Mas eu acho que o nosso dinheiro que a gente ganhar com os Tempests... Sim, o dinheiro fica. Então temos que trabalhar. Estamos trabalhando, o que estamos fazendo? Estamos dirigindo por enquanto. Dirigir é trabalho, velho. Não, é gastar. Compostível. Nossa, cara. Você me lembra daquele do Two and Half Men. Como que chama aqui? Dois homens e um... E um menino? Não sei qual é o nome dele aqui no Brasil, cara. É, Two and Half Men mesmo. É. Esse aí é o irmão lá. Pão duro aí. Pensei até na gasolina aí. Gasolina é cara, velho. Só que não. Que gasolina, velho? Não gastou uma gotinha esse caminhão, velho. Olha a barra lá. Uma gotinha não gastou, cara. Vocês estão atrás? Eu estou bem atrás. Você está correndo pra caralho, velho. Vou esperar vocês um pouco. Não, não. Pode mandar. E o cara está atrás de ti? O cara está na minha frente. É, aqui não tem mascarado porque a gente tem um servidor básico, né? Uhum. Por isso que não tem mascarado. E a gente perdeu a nossa arma, né? Aqui nesse servidor. Eu não sei lá como é que vai ficar. Não, mas a gente comprou a arma, né, velho? É, a gente comprou. Gastamos mais dinheiro. Mas aqui está mais barato do que lá também. É, está mais barato. Tudo está mais barato, cara. Eu estou pensando em ir lá dar uma olhada no aeroporto para ver quanto está custando o Dilma. É sério mesmo, cara. Se for barato, a gente faz só encher o outro lá, como que chama? Deixar o Tempest trabalhando. E comprar um caminhão de gasolina, botar do lado deles. Você está entendendo mais ou menos? Sim. Aí botar a gasolina do lado deles, porque eles gastam muita gasolina quando está minerando. E ficar enchendo o Juggernaut, que é o último caminhão aí. Ficar enchendo o Juggernaut e levando, cara. Aí tu vai ficar bilionário, velho. Essa estratégia eu sempre quis fazer. Nunca vamos ver, não. Nunca deu certo. Não é que nunca... Nunca deu certo. Vou dar uma parada para o mapa. Parada para o mapa. Parada para o mapa. Vou parar aqui. Beleza, para aí. Eu estou bem longe. Onde que estamos? Prefiro ir devagar do que bater, né? Ih, cara. Não mostra onde a gente está, velho. Vou mostrar. Não mostra, velho. Mostra nada, velho. Mostre. Mostre! Bom, estamos perto. Ué? Caveira vira policial? Ainda avisei, cara. O cara já chega atrás de mim. Eu escutei ele, cara. Ele bateu? Não. Atenção. Supercurva. Supercurva, velho. Supercurva. 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 Atenção. A gente está quase lá, cara. 3km. Só tem que foi rápido, velho. Sim. Eu, sinceramente, estou querendo voltar para a tieira para ver quanto custa o diamão. Meu Deus, você é o maior gastador dos infernos, velho. Não. Eu gasto para... Não. Sem pensamento de pobre, né? Ah, não. Que que eu posso falar? Mão aberta. Ixi, deu uma lagada aqui no nosso amigo aqui na frente. É o Lucas. Léo. 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 Isso que é Léo, velho. Nossa, lagou, lagou, lagou. Opa. Deixa eu ficar um pouco mais para trás aqui. Eu vou rasgar pela estrada, hein. Léo. Chegamos no sal já. O Vinicius roubou o caminhão. Tempest... Foi... Foi quicado, velho. Se ferrou. Uh, pode ir. Nossa, uma moretinha. Mas não estragou o carro. Ainda bem. É, é o Tempest Bom, cara. Distante. Por que que eu estou distante? Cuidado que tem umas plaquinhas aqui na estrada, hein. Não entendi o porquê. Deixa eu ir para o outro lado aqui. Cara, a visão interna desse caminhão não dá, né, cara, para dirigir, velho. Quer dizer, pô... Ah, não. Vamos lá. A interna? É. Tem que dar, velho. Tá difícil, hein. Pra bater... Já cheguei, hein. Eu parei. Meio quilo. E aí, meio quilo. Feio tá chegando também. É isso? É ele que tá chegando ali? Uhum. Ele também tem um Tempest? Eles roubaram, né? Não, não, não. Ele tem um caminhão meio esquisito. Como é que faz aqui pra... É o T? É o Y? Não. Ou é o... O U fecha, né? Como é que faz pra fazer ele funcionar aqui, velho? E aí, cara, beleza? Beleza? Como faz? Só apertar o Windows. Ah, o Windows. Beleza. E aí? E aí? E aí? Feio! Feio! Parece feio, né, cara? Tadinho. Do feio. Nossa, tá movimentada aqui a parada. Sal, né, cara? Tadinho. Deixa eu convidar esse Bifrander aí. Esse caminhão dele minera ou não? Xaves não... Xaves não. Hm... Gangue. Gangue, gangue, gangue... Gangue, 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 gangue. Qual é o nome desse cara? Bifrand. Você morreu, Feio? Você morreu feio? O que você está fazendo aqui? Tô trabalhando Levanta, vai carregar o... O... Tô trabalhando Oh, preguiça, oh! Oh, Bifriend, entra! Tem que carregar o outro caminhão, é isso? Bifriend, entra aí no grupo, na gangue, velho Você está de brincadeira que vai ter que carregar o outro caminhão? Mas tu tá branco? Hum, deve estar bugado então Tem que colocar... Tá me ouvindo aqui? Não está me ouvindo, tá vendo quem não está no grupo? Ih, ele tem que destrancar aqui o caminhão Me dá o... A chave, né? A chave, porque... Eu vou tirar do meu e por aqui, é isso? Uhum Beleza O que você fez, cara? O que eu fiz? Já sabe, né? Aí, posso sair a chave para todos vocês, cara? E... Para carregar do Tempest para o Diagonalto Quanto que tu carrega? 30? 21 Não, é o contrário, burro 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 Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Esse... Jugnaut aqui É isso o nome dele? Não, é o Tempeste de uma coisa O Helmet, o Helm... Eu chamo ele de Jugnaut porque... Jugnaut mesmo Jugnaut Acender as luzes do caminhão Não é melhor assim? É mais bonito? Claro O caminhão está cheio, velho Já tira... qual? O... Baú de... Embed Pode, pode Ai, tá vendo? Eu não tô vendo ele no grupo, cara Cê... Ó, sai do grupo e... Vou te convidar de novo, velho Que tu não tá no grupo, cara Cê não tá me ouvindo no grupo No grupo? No grupo? Aqui eu tô ao direto Aqui tá me ouvindo? Aqui tá me ouvindo? Não, né? Tá vendo? Aqui tá me ouvindo no grupo Não, né? Aqui tá me ouvindo no grupo Não, né? Tem que ouvir no grupo Encheu Pode pegar Vai lá, pega Salve pro José Brush Bom, encheu lá, eu to com a minha mochila cheia E agora esperar O outro caminhão Vai ficar cheio também O Tampest Uhum Depois a gente tem que passar Do Do posto E depois Processar Encheu de vocês Também, cara O Tampest tá quase terminando A gente sai junto já Cara É Vai Feyenoord, Feyenoord tá com o Night Vision Ué, vai com as luzes E segue os caminhões, cara Fica por último, hein É, o Feyenoord tem Night Vision Não Não, mas aí quem que vai levar o caminhão Vai lá Feyenoord, vai, vai, vai Vai no Juggernaut, Feyeno Por quê? Ele tá sem luz? Por quê? Tá sem Night Vision Igual você Tem Tem luz do caminhão, não tem? É Vai por último, né? Ó, quem tá andando de luz vai por último, hein Tipo o Tio Luiz aí Entra aí, ô Leo Que a gente tinha morrido Tipo, não sei o quê Terminou aqui, não? Terminou, cara O seu terminou, a minha não Tá com quanto? 84 Quanto que enche? Ah, tá Calma aí, calma aí O do Luiz não terminou ainda Desliga os motores aí É, então Aventura continua no próximo vídeo É isso aí então, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio Aqui que nós estamos minerando pra caramba E a gente se vê no próximo vídeo de Arma 3 no canal É isso aí, valeu, Sam Falou, galera, abraço e seja feliz Como sempre Tchau